Olá! Quer instalar ou atualizar app em seu Windows 11? Confira o passo a passo por meio do Samsung Update. Com o PC conectado à internet, pressione iniciar, acesse todos os aplicativos e Samsung Update. Então, leia e concorde com o contato do usuário. Depois, você pode optar por atualizar tudo ou selecionar um item para instalar ou atualizar. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!